Estão liberados Só se a gente voltar e entrar por ela também, né? Né? É, ou é alguém que mora aí dentro Não, ó, tem carro arrastando aqui Vai lá pra baixo Vai pra baixo É só passar no lado? Do lado Não, é uma vez que você... Não, é uma vez que você... Não, é uma vez que você... Não é uma vez que você... Primeira vez não, mãe Você não viu? Olha o tom Que alegria Olha! Rosina aí Olha o lago aqui A gente podia dar uma paradinha depois aí A gente podia parar aqui Um 400 metros Vira à esquerda Não pode parar aqui na esquerda Não Vamos andar, volta e depois volta Para Porque aqui não... Olha a deliração aqui, boa Não, aqui tudo é Uma vez que eu quero subir aqui filmando Você filmou o lago Né? Hum Eu fico lá sentada no barco Então Essa rua Vai terminar de estar passando Passou aquele carro É aquela rua Maurício de Nassau Hum Que tem a festa da Holambra E o São Paulo Você pode parar aqui Isso aqui Né? Hum Vira à esquerda na rua Maurício de Nassau E vira à esquerda Acho que você não consegue voltar Consegue? Vai lá na igreja Você quer ir lá primeiro? Não, vamos lá passar de carro Ah tá Ah Vamos lá Vamos lá Ah, muito legal Nossa Hã? A igreja vai ter uma entrada assim Aqui eu acho que é prefeitura É a esquerda Mas a igreja tem uma entrada assim Que você entra e vê a igreja, entendeu? Não, não é É lá na frente É lá na frente Mão na boca Olha os ônibus ali Olha os ônibus ali Eles são caras Eu achei que ia ter muito mais gente aqui Vira à direita na rua gira só isso A... ali à direita aqui é onde é a festa da Holambra Ó, tá cheio de carro É, aqui já tem negócio Aqui é o Exploflora Hã? A igreja Hã? Hã? Legal pra caramba Hã? Muito legal Cheio de gente A igreja era aqui, ó Vamos ver se você consegue Acho que não dá Tá aqui, ó Entra aqui, ó Como entra? Eu tô entrando Não é igreja aqui É? É igreja Vai lá A gente vem... Estão vendo É Estou conhecendo É que você... Poderia entrar e sair por ali Mas é que eu tô dando uma geral aqui Certo Não, eu pensei que você quisesse Opa, que cara Opa, que cara Mas você vai... Lá tem um outro portal Aí você vai pra frente e faz um balão Balão e volta O Clínico Hospital 400 metros Vire à direita na Rodovia SP-107 Rodo... Na Rodovia Na Rodovia Rádio É Certo Tá melhor Tá mais bonito Do que a da ultima vez Com medo Aí já sai pra fora Do portão Sai, mas sem volta Aí se você sair tem um balão Você dá a volta lá A gente podia parar e ir no outro. Vire à direita na rodovia SP-107. Olha aí! Podia até ter parado ainda. Mas tem lugar para parar, então. Só você tem que fazer... Nossa, mas tá muito bonito. Entendeu? É outro mundo. Pode ir. Você vai fazer... Lá... Você vai entrar ali. Está aquele carro branco. Vai para dentro. Então, você entra à esquerda. Continua à esquerda. Recalculando. Vire à esquerda na estrada e vire à direita. E aqui você entra à direita. Ah, você quer ir por lá ou por aqui? É, por lá. Então, vai por aqui. É, assim que tem o meu cuidado. O que eu parei é lindo. Não, brincadeira. Estou com o cara tirar as fotos aqui. Está assim, né? Aqui tem um corde pano. Cadeira de 1 e 12. E 12. E 12. Nada com o seu idoso. Nada com o seu idoso. Espera aí. Tem uma altura aí que... Deixa eu arrumar. Está vendo a altura da guia? Se for lá, bate. Você quer que eu desça? Hã? Quer que eu desça para ver? Tudo bem? OK. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tchau, tchau. O que tem alguém? Quem?